Hoje, o primeiro C, o primeiro C irá apresentar aí a finalização dessa peça. Nós já fizemos a apresentação do primeiro A, do primeiro B, que foram excelentes. Tenho certeza que foram o primeiro C também, um parágrafo mais excelente. Detalhe, eu preciso, sexto ano, do silêncio de todos. Por quê? Eles vão apresentar a máscara, eles não têm recuo para falar isso a todos. Então, nós precisamos aí do silêncio para que vocês possam refletir. Eu espero que todos tenham aí uma boa recepção, o que será apresentado. Muito obrigada pela presença de vocês. Vem, vem, vem. Vem, eu vou ficar ao meu lado. Onde está bem mais bonito e colorido. Vem, vem, eu vou ficar ao meu lado. Aqui é bem mais confortável e eu garanto que vocês vão ter tudo o que vocês quiserem. E mais, hein? Peraí, cadê meus companheiros? O que vocês quiserem? O que é isso? E por que vocês roubavam as pessoas, passavam informação errada e não se formavam seu marido pra pagar as coisas pra você? E lógico que seu lugar é aqui. O que eu estou fazendo é nossa obrigação. Eu não vou para o inferno. Vai, sim. Eu quero ver quem vai me ligar. Faz um favor de não me encostar, eu sei andar. O que eu estou fazendo é nossa obrigação. Olha, e esse aqui? Vai pra onde? Esse vai pro céu. E eu posso entrar? Óbvio que não. Porque eu tenho que entrar aqui. O que eu tenho é o que eu tenho? Eu ajudo as pessoas. Eu tinha medo. Quando elas não te devolvem, você literalmente mata elas. Então, com certeza, seu lugar se manda. Graças a Deus. Sim. Então, esse é o meu lugar? Sim, é o seu lugar. Não é não. Sim, não. Esse não é o meu lugar. Moça, mais difícil é a gente moça. Moça. É o meu lugar. É o meu lugar. Oh, meu lugar. Eu vou entrar aí. Ah, tá bom. Aí tu não gosta de falar. Obrigada. Oi, onde vai ser o meu amor? Da cidade da terra. Eu posso entrar? Por que você deveria? Por que? Eu não sei, mas eu gostaria. Tá bom, você tem um coração bom. Pode entrar. Não tem, não tem, não tem. Não tem. Muito quente, cara. Muito quente. Não, não, quente. Ah, boa tarde. Você sabe que ela tem que me dar as obras? Você tem que me ganhar. Bonita, né? Demorou séculos pra fazer isso daí. Mentira! Não, mentira isso daí. Obrigada. Nem que eu saio consigo, hein? Nem que você vai pro céu. É, maladeu, sabe por que? Eu sou político, que manda. Eu mando. Estúpido, tudo. Sem falar pra dizer que eu tava me fazendo. Eu não sei. É, tudo de ruim que tem lá, né? Eu? Não, não. Mas, sim, você só prejudicou as pessoas lá daqui do seu país. Roubou elas. Então, com certeza, esse é o lugar que tem lá dentro de parque. É, preciso. Você quer pra deixar eu entrar? E deixa eu as suas coisas? Eu não sei. Bem, eu também não sei que esse dinheiro é bem, gente. Acertei. Mas eu não aceito isso daí pra mim, sabe? É, vai lá. Obrigado. Vai muito perto. Eu mereço. Ela é uma trabalhadora honesta. Você faz um rap? Pode. Essa aqui pode funcionar. Ah, não merece. Não, desculpa. Não merece não. Por que? Eu era uma trabalhadora honesta. Trabalhadora honesta. Ah tá. Com aqueles sapatos medíocres que você fazia e dava o dinheiro dos seus clientes. Um lixo. Alguém aqui gostou do sapato dela? Boa! 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 Para cá. Bom. Para? Bora! Para o que você vai Teca de Bambut? O que você quer dizer é o que você quer dizer é o que você quer dizer. morrido, eu nem avisei minha namorada, não, ele vem com meus meus sete gatos. Ah, pelo amor de Deus, né? Como você quer avisar que você morreu? Para, né? Ah, é verdade, né? Mas, então, você não se responde o céu ou o inferno? Foi exatamente o que ela falou, né? Ah, então tá na verdade, né? Peraí, você tá indo? Não é pra cá? O inferno sim, mas pra quem você quer me abraçar? Meio que me mandaram pra cá a vida toda. Por quê? Porque eu sou lá, você tem que ficar. Ai, meu Deus, ainda tá com esse pensamento, né? Pelo amor de Deus. Ah, era hoje, não é assim? Não é meia coquinha, né? Eu sou dessa. É, parece que eu não sei um lugar garantido ali. Você pode verificar se o meu nome tá na sua lista? Tá bom. Você tem certeza disso? Ah, eu sou luta. Olha, o Calstar, capinha, olha essa capinha. Não, gente, espera, espera, espera. Vocês estão ouvindo? Sim! Estabu quebrando! Ata palha. Ata palha. Ata palha. Obrigado. 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 Caralhos. Oi, tudo bem? Não, não. Queria saber que horas que o elevador sobe? Pra você... Hora nenhuma. Por quê? Porque o seu inferno é aqui pro céu. É lá no inferno. Não, não. Vou em casa desse elevador. Não, não, não. Você é lá no inferno. Por quê? Eu peguei a vida sacada minha vida inteira. Só vem muitas almas. Não, você não está com ninguém. Você só sentiu as pessoas de lá. Porque você julgava todo mundo errado. Por quê? Você julgava, velho. Também não sei por quê. Então o seu lugar é lá. Não, Sandina, não. Eu vou pra cá. Não, você vai pra lá. Não, não, não. Eu não vou. Ah, sim. Tá bom, mas eu não vou. Eu não vou. Você não vai. Oi? Ah, meu querido, vamos pra cá. Ah? Pra que você vai pra lá? Porque Deus falou que ela não é aqui nessa... Deus não te quer não, meu filho. Quer sim. Não quer não. Ele te quer ir comigo. Não. Sim. Não. 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 Vai. Não. 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 Agora! Graças a Deus! Meu Deus, eu também. Não ficava mais. Eu também. Ah, esse último aí foi tenso, viu? É, ele não queria logo para o inferno. Vamos sobrar dele, com certeza, não é logo. Ai, tadinho. Oh, você roubou duas mamadinhas, viu? Mas isso é bom. É porque agora as pessoas estão sendo melhores. Mas eu não estava fazendo um domínio comigo. Então, agora as pessoas estão pensando no que elas fazem. E agora elas estão sendo melhores para o mundo, para a vida delas. Sério? Aham. Tá, eu não tenho que acordar com você, mas mais uma semana não, hein? Viu? Aplausos 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 Obrigado.